E olha só, a exemplo aqui, olha só, vamos ver aqui, a Maria Raquel, ela também foi vítima de acidente de trânsito aqui no dia 12 de dezembro de 2005. Foi esse acidente que também lhe deixou na condição de cadeirante ou foi, né? Foi, deixou assim, cadeirante pode ser. Qual a importância de campanhas como essa aqui? É, eu acho muito importante essa campanha para as pessoas se conscientizar que eles têm que nos respeitar, né? Respeitar as pessoas, respeitar o trânsito, respeitar tudo, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo você que está assistindo, vê que você pode enxergar, você também, porque se as pessoas não respeitarem o trânsito, não respeitarem os sinais, não respeitarem nada, a consequência é o acidente ficar na cadeira de roda.